Saindo do túnel, pro lado paulista agora, pro lado de São Paulo Não, quantos minutos na caminhada? E agora vamos fazendo os 18 minutos 18 minutos na caminhada aqui dentro do túnel, ó Do outro lado lá, saí do lado de Minas Da hora Olha o sol que tá O negócio é mudar pra Minas, porque São Paulo tá quente demais Aqui ó, os buracos Aqui ó, os buracos Vem? Vem, vem, vem Aleluia Tchau 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 São Paulo Olha o tênis que está soltando aqui Que da hora viu, cara Tão de mato que está aqui, cara E na frente aqui tem um monte de túmulo Água jorrando desse lado aqui também E aí E aí Essa praca aqui foi colocada em dezembro de 2007, ó Homenagem aos soldados paulistas Morreu bastante paulista aqui, cara Estoura, vias do Brasil Olha como é que está aqui Vem por aqui se quiser Agora vai ter que guardar para cá mesmo Dentro do túmulo estava gostoso, fresquinho Olha o sol que está aqui, cara O mar tomando conta do lugar aqui, ó Rampando em todo o trem do trem aqui, ó Lá por trás, lá do lado de Minas, lá Tem um caminho também Para chegar até a santa lá em cima na estrada Mas a gente preferiu voltar pelo túnel Nossa, aqui o mar tomou conta, cara Olha que linda paisagem aqui, cara Olha que linda Vou subir daquele sebo aqui Deixa o mar aqui que da hora Ah, esse lugar aqui é cheio de corpos enterrados aqui, cara Que é cheio de pedra Mas agora o mar tomou conta e não tem como ver Olha que paisagem bonita daqui, ó Olha que linda, cara Som dos pássaros Vou pegar a estrada ali agora Olha a estrada lá em cima Olha mais aqui, ó Vamos ver com a estrada lá em cima Vamos ver com a estrada lá em cima Vamos ver com a estrada lá em cima É isso aí rapaziada, vou pegar o caminho de volta agora, olha o túnel, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui.